Desde o dia 25 de maio, equipes da Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, trabalham na revitalização da Avenida Mário Reiter, também conhecida como perimetral do CTG. Segundo o secretário de obras, Milton Geller, a capa asfáltica foi arrancada e nesta etapa está sendo retirado todo o material orgânico que estava sob a via. Nós estamos refazendo, na realidade é refazendo toda essa via, o perimetral arrancando todo esse material ruim e colocando material bom. Aqui antigamente em maceraria e tal, então foi feito um asfalto de baixa qualidade e estava dando até muitos acidentes, principalmente em alguns locais. Então já é um pedido do prefeito para nós fazer esse acesso e refazer toda essa via. Então é muito importante isso aqui porque é uma via de extrema importância, onde muitos usam, tem muito fluxo de veículos, então nós vamos fazer uma via, refizemos toda essa via para dar mais segurança no trânsito. A recuperação do trecho da Mário Reiter e de vias bem próximas a ela vai também futuramente poder permitir um novo acesso à Avenida Rio Grande do Sul. Com a intervenção será possível acessar a Mário Reiter a partir das ruas Vinícius de Moraes, Cuiabá e também da Travessa Felicidade, por meio da abertura de uma nova rua. A preocupação nossa, projeto sempre nosso, é com a mobilidade urbana. Haja visto que a cidade cresce a 20% ao ano, então nós temos que ter essa preocupação para dar mais fluidez no trânsito e dar mais opção para os usuários aqui da nossa cidade. Então nós vamos além dessa perimetral que nós estamos fazendo aqui, estamos fazendo uma rotatória grande, também vamos ligar aí no futuro bem próximo a Rio Grande do Sul. Vamos fazer a transversal aqui também, ligando já, esse eu já vou ligar agora, ligando na rua Cuiabá e na Avenida de Moraes, para dar mais opção de tráfegabilidade, dar mais opção para o usuário, para nós desafogar as avenidas principais aqui da cidade. Nós temos hoje um congestionamento já, uma cidade com quase 140 mil habitantes, então já está congestionando tanto a Avenida Brasil, a Avenida Brescancinha, a Avenida Tancredo. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos preocupados em melhorar a mobilidade urbana para dar mais opção de tráfegabilidade e dando assim também mais segurança no trânsito. Ao todo são investidos cerca de 2 milhões de reais de recursos oriundos exclusivamente do Poder Executivo, claro que recursos dos impostos pagos pelos moradores aqui de Sorriso, né? O prazo para a entrega da obra é de aproximadamente dois meses, mas o secretário de obras, Milton Geller, acredita que o trabalho deve ser finalizado ainda antes do prazo estipulado. É uma obra onde nós estamos fazendo com 100% do maquinário, uma parceria também com o secretário de transporte, maquinário também da Secretaria de Transporte. Nós estamos fazendo uma obra em conjunto, onde nós estamos conseguindo reduzir bem o custo, né? Da obra, uma obra que se fosse licitada ia ter um custo quase 50% a mais. E com o maquinário nosso, com profissionais nós estamos conseguindo reduzir o custo e estamos fazendo uma obra de grande qualidade.